E fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de como viver dentro Sim galera, dessa série vocês estão curtindo muito aí no canal, tá? Tem vídeo batendo quase 100 mil visualizações já, tá? Então fiquem ligados aí mano, como ainda tem o que vocês querem nos próximos vídeos E eu tô com essa skin de V10 porque já saiu um vídeo hoje aqui no canal de Who's Your Family Sem um vídeo, é uma coisa da hora gente, então vai lá, tá aí no canal, confere lá que é muito importante também E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like aí que é importante Se você já deixou seu like, coloca a hashtag like Se você quer que eu responda você com um salve, coloca a hashtag salve aí E se você curtir a Maisa que é o tema do nosso vídeo, coloca a hashtag Maisa aí nos comentários Que é nóis, então todo mundo comentando, todo mundo comenta o tema que vocês querem nos próximos vídeos E galera, hoje eu vou mostrar tudo desde o início, tá? Como é que a gente faz pra gravar isso, tá? Porque muitas pessoas me pediram, me falaram Ah Joutinho, como é que vocês fazem esses estratos gigantes e tal Então eu vou mostrar pra vocês tudinho E eu, cara, pra você morar numa casa você tem que construir primeiro Então vou mostrar tudo certinho pra vocês, mano Vai ser da hora esse vídeo, espero que vocês curtam assim, tá? Bom pessoal, pra fazer aqueles tipos de estratos gigantes A gente usa um mod chamado Stuntblock, tá? Que vem isso aqui, a gente pega esse Stevezinho aqui Esse bagulhinho aqui E a gente bota aqui, ó Botou aqui, a gente clica com isso aqui E a gente vai colocar um nick, tá? Que por um acaso eu acabei de perder esse nick Bom galera, eu coloquei aqui o nick, tá? Depois você coloca o nick lá e ele vai automaticamente geral Ele assim, ó, ficou idêntico com a Maísa, mano Ficou parecido, né gente? Bom, depois que a gente faz isso A gente vai pra parte da decoração, galera Assim, a gente pega escadas Eu vou pegar essa escada aqui do molde mesmo Tá dando, não importa E a gente coloca aqui, ó A gente vai fazer o que? A gente vai selecionar primeiro a parte onde vai ser as portas Aqui, ó, porta Bonitinho E tal, aí a gente vai pegar Eita, lagu Aí a gente vai colocar as escadazinhas pra subir, ó Beleza Pra a gente subir, né mano? Porque toda casa tem que ter sua entrada Imagina Tá? E ó, beleza Belezinha Olha isso aqui, ó Boa Suave Na nave Fechou, né galera? Tá tudo pronto aqui Tá tudo GG, mano E agora o que a gente faz? A gente vai colocar a porta A galera assim Porta Vamos pegar aqui a portinha E tal Vamos colocar aqui, ó Duas portas Pronto Aqui já tá, ó Já tá no convite Já dá pra viver Porque tem porta, mano Já tem, tá ligado? Mas não é 100% pra dar pra viver aí, mano Porque tipo Como é que você vai viver numa casa Se você não tem banheiro Não tem quarto e tal Então Entramos aqui, ó Entramos Peraí, deixa eu só Não vai fazer um bagulhinho aqui Porque amanhã a gente tava lagando Não é beleza Tá Suave Agora galera O que a gente vai fazer É que a gente vai decorar Simplesmente dentro, tá? Como é mais É mais menininha e tal Vou colocar um sofazinho aqui E eu tô ouvindo luxos, né? Barra dificult Pacífico Pronto Galera, sensacional E agora aqui, galera Aqui, ó Esse mod Eita Ferrou Se você quebrar um bloco Ele O bloco Vem de outra cor Depois, tá? Porque tiver um tipo de lã Diferente, ó Colorblocks É diferente Brauses, tá? Ó Aqui no braço, gente A gente vai fazer o que? Hum Vamos fazer uma mesa Vamos botar aqui um meio Um lugar pra gente comer, né? Então vamos plantar uma Espera Quebra Eita Eu quebre o bagulho Primeiro é pra quebrar Ó Ó Aí fica Os bloco coloridos Nada a ver Mas beleza Tá Eu vou fazer um mesinho aqui, ó Moezinha dos papacabinhos E tal Aqui, ó Cadeirinha Vraldes Que eu não vou conseguir sair Mas peraí Deixa eu faltar aqui, ó E tal É Foi algo Peraí Eita Mano Tô bugando tudo Tô quebrando bagulho tudo Já Porque eu não posso Tá com a sensibilidade Muito alta Mas beleza Um lado já foi decorado, galera E agora a gente já vem pro outro lado Aqui, pro outro braço E a gente vai escolher outra coisa pra colocar Vamos botar isso aqui, ó Banheiro Aqui Tal Tal Pá Cadê 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 Privados Cadê Nossa Aqui Beleza Vamos colocar aqui Aqui a pia do lado Porque, mano Aqui é pequenininho Aqui, ó Aqui, ó Beleza Pro pedido de cozinha Suave E pronto, né? Aí agora a gente vai botar uma porta Né, gente? Também aqui do que interesse Né? 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 Bom Vamos pegar a escadazinha aqui Eu vou Voltando Vamos subir aqui E bom, galera Vamos lá, ó Aqui, galera Pra subir, né? Mas tem Tem a perna Peraí Deixa eu ver a perna É aqui Mais ou menos Bom A gente tem que colocar as pernas na perna E coisa Então a gente vai vir quebrando aqui, ó Uh Cheguei Ô, louco Tá O que é que a gente coloca por aqui? Deixa eu ver Vamos fazer a cozinha aqui embaixo Vamos colocar isso aqui Vamos colocar aqui armários Eita Não, isso aqui é feio É E eu acabei de ferrar de novo ali, ó Beleza Armário aqui Vamos botar esse tipo de armário Aqui, ó Beleza, galera E agora a gente pode O que é isso? Não Peraí Tem que colocar Segundo no shift aqui Um faqueiro Beleza Armário de vados Watson Watson Very good Tá Você vai colocar o armário aqui Só mesmo Tá E depois a gente Depois Decoramos mais isso aqui, né Gente Beleza Vamos colocar aqui, ó Suave A escadinha pra subir E, ó Subiu É isso aí A gente desceu aqui Eita E a gente sobe Na escadinha Tudo normal Tudo sensacional Tudo épico, né Bom Agora tem um outro lado Também pra decorar Boa Entramos aqui E aqui do outro lado, galera Eu vou colocar mais uma questão De tipo assim De 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 que? O que eu coloco aqui Desse outro lado? Eu sou um Ótomo decorador Não sei se vocês perceberam Tá Eu vou colocar coisas relacionadas A comida Aqui, ó Aqui, ó Aqui Tá, beleza Vamos colocar cenouras Aqui, ó Peraí Aqui Aqui Eu não tô conseguindo colocar aqui Deixa eu ver aqui Aqui E Mais ou menos Aqui Beleza, galera É Eu não deveria ter colocado Esse aqui, né, gente Agora a gente fica Isso aqui Beleza E aqui A gente vai colocar Escadinhas Olha só Olha só Beleza Botamos escadas aqui, galera Suave na nave Subimos aqui Tudo tranquilo E agora a gente vai pra parte mais Mais rápida, né Que é A questão da cabeça Isso aqui Vamos subir aqui Colocar mais escadas Sempre tem que ter escadas A gente subir, né, gente Porque a escada Ajuda a subir E graus E pronto, né Pronto Aqui, gente Agora a gente vai fazer Um meio que uma salazinha E tal Vamos colocar Computadores Aqui Vamos colocar Também Deixa eu ver O que eu coloco aqui Hum Vamos colocar Isso aqui E isso aqui E isso daqui Beleza Aí agora a gente vai fazer O que, galera? A gente volta isso aqui Vamos fazer uma banquinha aqui E tal E Brawlers E agora a gente coloca Também Isso aqui Aí a gente vai Colocar Aqui O monitorzinho Aqui O PCzinho Aqui E o outro É, beleza O outro monitor Ah, filho Dá pra você ficar aqui Aqui E é o que a gente coloca A nossa CPU E Brawlers Basicamente está decorado Então Basicamente foi isso É muito fácil De dar mais uns tipos De vídeo Assim e tal Então eu espero Vocês curtiram Como foi explicando E tal E agora dá pra viver Aqui dentro Tá É um Viver Aqui basicamente Dentro da Mais Fechou Então é isso, galera Muito obrigado A todos vocês Deixem o vídeo até aqui Não se deixa o seu like Ainda Deixa aí Que é muito importante Se você não se inscreveu Ainda no canal Se inscreve Ativa o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo do canal Então compartilha Com todos os seus amigos No menos são dois vídeos Todos os dias Então não esquece E aproveita E segue na mesa E as sociais Tá tudo aí na descrição Que é muito importante E é isso, galera Valeu Falou E fui